Um roubo de celular foi registrado na noite desta terça-feira, ali na cidade de Governador de Serrosado. Era por volta das 22 horas e 30 minutos. Dois criminosos estavam em uma motocicleta e abordaram a vítima. A vítima foi ameaçada e teve que entregar o seu celular, um iPhone 7, ali nas mãos daqueles criminosos. Um detalhe foi bastante importante que a vítima conseguiu observar. O que estava na garupa estava utilizando ali uma camisa de um time de futebol. A equipe da polícia militar foi acionada logo após o assalto acontecer. Os criminosos, após efetuarem essa ação criminosa ali no centro da cidade de Governador de Serrosado, foram esconder o aparelho telefônico e retornaram novamente para o centro da cidade de Governador de Serrosado. O problema, para eles, é que se deram ali de cara com a polícia militar. Por quê? Porque a PM já estava na posse das informações, das características. E observou que dois homens que estavam em uma motocicleta, um deles, inclusive, estava justamente com a mesma camisa de um time de futebol que a vítima reconheceu. Após a abordagem da PM, ali no centro da cidade de Governador de Serrosado, mais precisamente na rua Manuel Joaquim, eles foram conduzidos até aqui. A delegacia de plantão, apresentados o Alemar Dantas da Silva, de 21 anos de idade, e também o João Paulo de Souza Montenegro, de 25 anos de idade. A princípio, aqui na delegacia de plantão, nenhum dos dois quis confessar que teria roubado, subtraído o celular da vítima, mas a vítima também foi conduzida até aqui, foi convidada a estar comparecendo aqui na delegacia de plantão. A vítima reconheceu os criminosos. Foi então que um deles confessou. Realmente, nós praticamos o roubo. No caso, os dois, os dois criminosos, o Alemar e o João Paulo, conduziram a polícia civil, a equipe da polícia militar, até onde o iPhone estaria escondido. Estava debaixo de pedras, ali na zona rural do município de Governador de Serrosado, onde eles residiam. Estava justamente ali na comunidade rural campestre. Após confessarem o crime e a oitiva que foi realizada aqui na delegacia de plantão, os dois foram presos e autuados em flagrante pelo crime de roubo. E na manhã desta quarta-feira foram conduzidos para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró, onde vão permanecer à disposição da justiça. O aparelho telefônico foi apreendido, o iPhone 7, e posteriormente foi devolvido ao seu verdadeiro proprietário. Olha só que dado importante a vítima disse. Um deles está com a camisa de um time de futebol. Esse foi um fator preponderante, que fez com que a polícia militar chegasse até os autores do crime, onde o celular foi subtraído e posteriormente recuperado, graças ao trabalho da polícia militar, ali na cidade de Governador de Serrosado. Os dois agora se encontram à disposição da justiça e vão responder pelo crime de roubo. Obrigado. Obrigado.